A imprensa, por que ele faz empreender um espaço enorme pra ele? Esse cara é doido, eu fui lá atrás dele e falei ó, tem que respeitar o presidente rapaz No dia seguinte ele tava aqui na cama e disse que ele era o presidente Ele é doido, eu fui lá atrás dele, ele falou cara, eu sou o presidente do Brasil agora Aí eu fui perguntar ele, ele falou pô, a cabeça dele tá doido o presidente Eu pedi desculpa aí em nome da gente, porque a gente tá contigo o presidente E tamo junto o presidente, é nóis, obrigado Você teve lá no Haiti com dois exércitos, tava lá? Sim, teve lá, teve lá, obrigado presidente Valeu, satisfação A imprensa, o que ele faz empreender, um espaço enorme pra ele? Esse cara é doido, eu fui lá atrás dele e falei ó, tem que respeitar o presidente rapaz No dia seguinte ele tava aqui na cama e disse que ele era o presidente Ele é doido, eu fui lá atrás dele, ele falou cara, eu sou o presidente do Brasil agora Aí eu fui perguntar ele, ele falou pô, a cabeça dele tá doido o presidente Eu pedi desculpa aí em nome da gente, porque a gente tá contigo o presidente E tamo junto o presidente, é nóis, obrigado Você teve lá no Haiti com dois exércitos, tava lá? Sim, teve lá, teve lá, obrigado presidente Valeu, satisfação A imprensa, o que ele faz empreender, um espaço enorme pra ele? Esse cara é doido, eu fui lá atrás dele e falei ó, tem que respeitar o presidente rapaz No dia seguinte ele tava aqui na cama e disse que ele era o presidente Ele é doido, eu fui lá atrás dele, ele falou cara, eu sou o presidente do Brasil agora Aí eu fui perguntar ele, ele falou pô, a cabeça dele tá doido o presidente Eu pedi desculpa aí em nome da gente, porque a gente tá contigo o presidente E tamo junto o presidente Valeu, valeu Foi nóis, obrigado Você teve lá no Haiti com dois exércitos, tava lá? Sim, teve lá, teve lá, obrigado presidente Valeu, satisfação A imprensa, o que ele faz empreender, um espaço enorme pra ele? Esse cara é doido, eu fui lá atrás dele e falei ó, tem que respeitar o presidente rapaz No dia seguinte ele tava aqui na cama e disse que ele era o presidente Ele é doido, eu fui lá atrás dele, ele falou cara, eu sou o presidente do Brasil agora Aí eu fui perguntar ele, ele falou pô, a cabeça dele tá doido o presidente Eu pedi desculpa aí em nome da gente, porque a gente tá contigo o presidente E tamo junto o presidente Valeu, valeu Foi nóis, obrigado Você teve lá no Haiti com dois exércitos, tava lá? Sim, teve lá, teve lá, obrigado presidente Valeu, satisfação É nóis